Primeiro dia, estamos no escuro. Executamos a operação com excelência, em silêncio e anônimas. Agimos com precisão. Quase cruéis. Nós o fizemos porque confiamos na possibilidade do novo mundo. Alguma coisa se formou aqui. Está se formando, deixamos que se formasse e não parece nada boa. Eu sinto que a violência está entre nós. Ela é como um vírus de mutações constantes e velozes. Existe algo de metamórfico nesse ódio. Ela sempre se transfigura. Escapa do nosso controle. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até agora não recebemos nenhuma notícia do comando. Estamos há 29 dias dentro de uma câmara de vácuo. Eu não sei se elas perceberam. Mas essa coisa de... De futuro. E quando a gente sair daqui? E aí o quê? Ele vem nos visitar em todas as noites de insônia. Começa a arranhar a porta. Vem nos farejar. Ele sabe. Sabe que estamos com medo. Patéticos bonequinhos perdidos em meio a uma cidade futurista, abstrata e imensa. Cidade que se corrói e se dissocia. Assistimos o espetáculo do aniquilamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atentador A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O primeiro prato que dão são granadas moledoras, o segundo de metralla para recordar memórias. O segundo de metralla para recordar memórias. O segundo de metralla para recordar memórias. O segundo de metralla para recordar memórias.